Música E é isso que nós queremos, nada de especial, só sermos tratados como cidadãos. É um absurdo que não tenhamos a tranquilidade do nosso mar, ela é garantida. O nosso mar é o nosso lugar de tranquilidade, é o nosso corpo seguro. Ali nós recebemos as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta, vivem lá com a gente. A gente recebe os nossos amigos, então o nosso lar, o nosso domicílio precisa ser preservado. Ninguém pode invadir a nossa casa, a polícia não pode fazer isso, tem que ter mandato de busca e presão. O que nós queremos é isso, é ser respeitado e ser tratado como cidadão, como em qualquer outro lugar da cidade. A Maré faz parte da cidade, nós somos cidades também, nós não somos cidadãos diferentes. Por isso a gente está conversando um pouquinho com vocês aqui hoje. Hoje é um dia lindo, é um sábado, está um clima bastante agradável para nós termos essa conversa descontraída, que é uma conversa sobre consciência de direito, nós somos cidadãos de direito. Muito obrigado, morador. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti